Você foi uma das pessoas que disse o que aconteceu com a Hebe, enfim, quando a Hebe passou, que ela precisava voltar e ter esse amor de voltar para o SBT. Você chegou a ter esse contato com ela logo depois que ela assinou o contrato? Como é que foi esse finalzinho com a Hebe? Não, não, não. Depois que ela assinou, não, porque ela assinou na terça e morreu na quinta. Então não deu tempo, mas eu participei indiretamente com a volta dela, pedindo ao Silvio, pedindo a Daniele, ao Maciel, que são as pessoas que mandam aqui, para que trouxesse a Hebe de volta. Porque na realidade a Hebe nunca saiu do SBT. A verdade é essa. Ela nunca saiu. Ela tirou férias e foi muito bem recebida na rede TV, teve muito carinho, mas a casa dela era aqui. Como é hoje, tenho certeza que hoje ela está aqui. Você consegue bater com folga esses 20 anos? Eu não tenho a menor dúvida que vamos bater. Não tenho a menor dúvida.